A CIDADE NO BRASIL Que você e toda a sua casa sejam nessa hora visitados pela doce presença do Senhor Que a paz do Senhor invada seus corações Que enchem vocês de esperança, de alegria e de força Amém? Eu vou trazer uma palavra e ao final dessa palavra nós iremos fazer um clamor Iremos orar todos juntos E você pode ter certeza de que você há de ser muito abençoado Deus vai falar com você Deus vai fazer coisas novas na sua vida Pode ter certeza disso Antes de trazer essa palavra eu peço a você que não se esqueça De se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Vai e ative o sininho também Para que você seja avisado pelo Youtube Sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Isso é muito importante Para que a palavra do Senhor ganhe cada vez mais projeção E que vidas sejam alcançadas e libertas pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus Essa oração da noite, essa nossa proposta O objetivo é que muitos corações possam se achegar e conhecer o poder das nossas orações O poder que há no nome de Jesus e que possibilita através das nossas orações o agir de Deus em nossa vida Que vidas possam ser alcançadas e libertas em nome de Jesus Então essa grande corrente possa alcançar mais e mais pessoas E para que isso aconteça se depende de você Estar compartilhando essa mensagem Amém? Orar uns pelos outros é uma benção muito grande É um privilégio que o Senhor nos concede Que seja assim em nosso meio A palavra de hoje se encontra em Romanos 8, versículo 7 Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus Uma outra tradução muito possível é a seguinte A mente posta na carne é inimiga de Deus Ou seja, a mente não regenerada Essa alma que nós herdamos dos nossos pais Essa natureza de pecado, natureza pecaminosa Que nasceu em nós quando nossos corpos foram formados por Deus Ainda no ventre de nossa mãe Os desejos, as paixões da nossa alma Isto é o que se separou de Deus e se converteu em seu inimigo Como nos ensina a palavra A inclinação da carne, diz É inimizade contra Deus Ele usa um substantivo e não um adjetivo Você conseguiu perceber? Não é inimizado E sim a inimizade mesma Não é corrupto Mas sim a corrupção Não é rebelde Mas sim a rebelião Não é perverso Mas sim a perversão mesma Portanto, não está inimizada É a inimizade real Os homens mais santos Os que estão mais livres de impurezas Sempre sentiram com mais intensidade A sua própria depravação O seu próprio pecado O que tem suas vestes mais brancas Perceberá melhor As manchas que caíam nelas O que dá mais luz ao mundo Sempre será capaz de descobrir Sua própria escuridão Davi disse Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu minha mãe Escutem, Davi Todos vocês Ele não era desses que se vangloriam De uma natureza santa E de uma disposição pura O apóstolo Paulo confessou Miserável homem que eu sou Quem me livrará do corpo dessa morte? O que é que a sua consciência te diz? Nunca ouviste dizer ao coração Queria que Deus não existisse? Será que você nunca pensou dessa forma? Por acaso todos os homens Não desejaram algumas vezes Que nossa religião não fosse verdadeira? Ainda que não puderam livrar suas almas Inteiramente da ideia da deidade Do divino De Deus Por acaso não desejaram Que Deus não existisse? Não acariciaram o desejo De que todas essas realidades divinas Fossem um engano Uma farsa E uma impostura? Sim, irmãos Responde cada indivíduo Isso me ocorreu algumas vezes Se você for sincero Você vai dizer exatamente isso Eu desejei poder Entregar-me à insensatez Desejei que não houvesse leis Que me restringisse Desejei Como um insensato Deseja Que não houvesse Deus Essa passagem dos salmos Que diz Disse o Nécio no seu coração Não a Deus Está mal traduzida A tradução correta deveria ser Diz o Nécio no seu coração Não aceito a Deus O Nécio não diz em seu coração Não há Deus Pois ele sabe Que há um Deus Ao contrário Afirma Não aceito a Deus Não preciso de nenhum Deus Queria que não existisse nenhum E quem de nós Não foi tão insensato Que não chegou a desejar Que não houvesse Deus Qualquer mente Que possa apropriadamente Ser chamada carnal Que não foi espiritualizada Pelo poder do Espírito Santo De Deus É inimizade Contra Deus Toda mente carnal No mundo Está inimizada Com Deus Na mente carnal De um bebê Há inimizade Contra Deus Não está desenvolvida Mas está ali É como um crocodilo recém-nascido Quando sai da sua casca No mesmo instante Se coloca em posição de ataque Abrindo sua mandíbula Como se houvesse sido Ensinado ou treinado Ou como os leões Jovens Que quando são domados E domesticados Conservam a natureza selvagem De seus semelhantes da selva E se colocados em liberdade Caçariam tão ferozmente Como os outros Alguém dirá Há momentos Quando sinto que me rebelo Algumas vezes Minhas paixões Me conduzem A desviar-me Mas certamente Há outras ocasiões favoráveis Quando realmente Sou amigo De Deus Sou amigável Dele E lhe ofereço Verdadeira devoção Sim Mas preste atenção O que é verdade hoje Não é falso amanhã A inclinação da carne É inimizade contra Deus Todo o tempo O lobo Poderá estar adormecido Mas ele continua sendo lobo Vocês conseguem compreender? A serpente Com seus tons Camaleônicos Pode dormitar No meio das flores E a criança Pode acariciar Seu dorso liso Mas continua sendo Uma serpente Não é? Ela não muda Sua natureza Ainda que esteja Adormecida O mar É o albergue Dos tormentos Ainda que esteja Plácido Adormecido Calmo Como um lago O trovão Continua sendo Trovão Que retumba Poderosamente Ainda que se encontre Tão longe Que não possamos Escutá-lo E o coração Ainda que não Percebamos Suas Ebulições Ainda que não Vomite Sua lava E não jogue As fermentes rochas De sua corrupção Continua sendo O mesmo Temível Vulcão Em todo momento Em todas as tuas horas A cada instante Se vocês são carnais Cada um de vocês É inimizado Contra Deus Todos os desígnios Da carne São inimizade Contra Deus O texto diz A inclinação da carne É inimizade Contra Deus Isso é Todo homem Cada parte dele Cada poder Cada paixão A memória A imaginação O juízo Pois o pecado original É a falha E a corrupção Da natureza Decaída De cada indivíduo Que naturalmente É engendrada Pela prole De Adão Pela qual o homem Está sumamente Distanciado Da justiça Original E é por sua Própria natureza Propenso Ao mal De tal forma Que o desejo Da carne É contra o espírito E portanto Toda pessoa Vinda a este mundo Merece a ira de Deus E a condenação A inclinação da carne É inimiga De Deus A gravidade deste pecado Fica evidente Quando percebemos Quem Deus é Deus é o criador Dos céus e da terra Ele sustenta Os pilares do universo Ele com seu hálito Perfuma As flores Com seu lápis As colore Ele é o autor Desta linda criação Somos ovelhas Do seu pasto Ele nos fez Não fomos nós Que nos fizemos A nós mesmos A relação Que tem conosco É de construtor E criador E por esse fato Reclama ser nosso rei Ele é nosso Legislador O autor da lei E logo Para que nosso crime Seja pior e mais grave Ele governa a providência Pois é ele Que nos guarda Dia a dia Ele supre Nossas necessidades Ele mantém o ar Que respiramos Ele ordena ao sangue Que mantém a seu curso Por todas as nossas veias Ele nos mantém com vida E nos previne da morte Ele está diante de nós Como nosso criador Nosso rei Nosso sustento Nosso bem feitor E eu pergunto Por acaso Não é um crime horrível Gigantesco Não é alta traição Contra o imperador do céu Não é um pecado horrível Cuja profundidade Não podemos medir Com a sonda De todo o nosso juízo Que nós Suas criaturas Que dependemos dele Estejamos inimizados com ele E quando ele nos rodeou De favores Quando nos singiu Com bênçãos Quando nos cumulou De misericórdias Acaso o odiamos por isso? Ele poderia dizer-nos O mesmo que disse Jesus Aos judeus Tenho-vos mostrado Muitas obras boas Procedentes de meu pai Por qual dessas obras Me apedrejais? Por quais dessas obras, irmãos? Meu irmão e minha irmã Você tem odiado a Deus Se algum bem feitor terreno Houvesse te alimentado Você o odiaria? Se te houvesse vestido Você o trajaria Ele em sua face? Você odeia por acaso A sua mãe que te criou? Em seus joelhos Muitas vezes Através de muita oração Por acaso você maldiz O seu pai Que sabiamente Velou por você? É claro que quase todos dirão Que são gratos Pelos parentes terrenos Onde estão seus corações então? Onde estão seus corações Que ainda podem depreciar a Deus E estar inimizados com Ele Preste muita atenção agora Se a mente posta na carne É inimiga de Deus Que méritos poderíamos ter? Como podemos merecer algo Do ser que odiamos? Então A salvação não pode ser por méritos Tem que ser por graça Vocês conseguem compreender A profundidade disso A profundidade dessa doutrina bendita Da salvação Pela graça Em Cristo A Bíblia inteira nos diz Do princípio ao fim Que a salvação não é pelas obras da lei E sim pelos atos da graça Portanto A mudança que nos conduz A salvação deve ser feita Por um poder superior ao nosso Um inimigo pode possivelmente Converter-se em amigo Mas não a inimizade Se ser um inimigo Fosse uma adição A sua natureza Ele poderia tornar-se um amigo Seu inimigo Poderia tornar-se um amigo Mas se é a essência mesmo De sua existência ser inimizade Positiva a inimizade A inimizade Não se pode mudar a si mesma Não podemos fazer algo Mais do que podemos alcançar Eu digo a vocês Meus irmãos e minhas irmãs Que se vocês operam A mudança em vocês mesmos E se tornam melhores E melhores E melhores Mil vezes melhores Nunca serão O suficientemente bons Para o céu Enquanto o Espírito de Deus Não haja posto Sua mão em vocês Enquanto não haja Regenerado o coração Enquanto não haja Purificado a alma Enquanto não haja Mudado o espírito inteiro E não haja Feito do homem Uma nova criatura Não poderão Entrar no céu Contudo A Bíblia nos apresenta A maneira pela qual O homem é reconciliado Com Deus Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Volta teus olhos Cheios de lágrimas Para aquele monte Do calvário Olha a vítima Da justiça O sacrifício De expiação Por tua transgressão Olha para o Salvador Em suas agonias Comprando tua alma Com torrentes De seu sangue E suportando Teu castigo Em meio As agonias Mais intensas Ele morreu Por você Basta você Confessar as suas Culpas agora E aceitar a mensagem Da cruz Recebendo o Senhor Jesus Cristo Como seu único E suficiente Salvador Querido irmão E querida irmã Eu sei que essa mensagem Poderosa Pode ter tocado O seu coração De alguma forma Talvez você ache Que não precisa De salvação Porque você já aceitou Ao Senhor Jesus Cristo Como seu único E suficiente Salvador Aleluia Glória a Deus Por isso Mas muitos aqui Que estão vendo Essa mensagem Ainda não tiveram A oportunidade De fazer isso Independente disso Com certeza Essa palavra Pode quebrar cadeias Dentro de você também E conseguir deixar claro De maneira clara Que Deus te ama Não por aquilo Que você possa fazer Para Ele Mas Ele te ama Porque Ele decidiu Te amar Mesmo quando você Era inimigo E que Ele perdoou Os teus pecados Quando você aceitou O Senhor Jesus Cristo E tirou toda a culpa Que o pecado Poderia pesar Sobre a sua vida Que essa palavra Em nome de Jesus Gere vida dentro de você Em seu coração E eu quero te convidar agora Todos vocês A orarem comigo Em nome de Jesus Deus tu és O Deus de amor Tu és amável Com tuas criaturas Tu nos olhas Com teu amor De benevolência Pois esse mesmo dia Nesse mesmo dia Ao Deus O teu sol Brilhou sobre nós Hoje tivemos Alimento e roupas E chegamos até aqui Pela tua misericórdia Quantas misericórdias Temos recebido Nas tuas mãos Durante nossa vida Tivemos uma tolerável Medida de saúde Tu nos fizeste Recuperar muitas vezes De doenças Senhor Deus E nessa hora Eu oro também Pelos doentes Em nome de Jesus Da maneira que o Senhor Nos trouxe aqui Dessa mesma forma De forma poderosa Que o Senhor possa visitar Os enfermos Nessa noite Em nome de Jesus O Senhor saiba Das aflições Que cada um Pai Tem passado Nesse momento De dificuldade Nesse momento Pai De enfermidade Que o Senhor Em nome de Jesus Fale com os teus filhos Pai Muitos deles Às vezes Pai Encomenduzido Que o Senhor possa Tocá-los Em nome de Jesus Cristo Tocar A alma de cada um deles E falar profundamente Aos seus corações Que seja um momento Pai De comunhão Pai Contigo De encontro Contigo E que o Senhor Faça prevalecer A tua vontade Em nome de Jesus Pai Pai Sabemos que muitas vezes Estivemos no limiar Da morte Muitos aqui Passaram por isso Mas o teu braço Mas o teu braço Por muitas ocasiões Deteve a nossa alma Do último passo De destruição Louvado seja o Senhor Por isso O Senhor nos livrou Pai Da morte Em muitas ocasiões E em muitas ocasiões Nós nem nos damos Conta disso Tu enviaste A teu filho Procedente de teu peito O penduraste na cruz E ali permitiste Que ele morresse Pelos nossos pecados O justo Pelos injustos Louvado seja o Senhor Por isso Senhor Deus Que nessa noite Haja libertação Em nosso meio Que a tua palavra Alcance o nosso coração E Pai E possa tornar claro Para a nossa mente Que o Senhor nos livrou De todos os nossos pecados Passado, presente e futuro Já estão perdoados Diante de ti Se confessamos verdadeiramente Que o Senhor Jesus É o nosso Senhor e Salvador Pai E que isso requer de nós Uma luta constante Uma batalha constante Pai Contra o pecado Porque o Senhor nos libertou E perdoou Todos os nossos pecados Incluindo os futuros Que nós ainda iremos cometer Mas isso não significa Que nós podemos pecar De jeito nenhum E que devemos fazer Porque o Senhor já nos perdoou Pai verdadeiro cristão Não vive dessa forma O verdadeiro cristão Tem plena certeza De que o pecado Nos afasta mais e mais Do Senhor E a razão de estarmos aqui É para que possamos ter intimidade E comunhão contigo Muitas vezes temos dado a ti Pelo teu amor A nossa própria inimizade Ter misericórdia Desses cujos corações Se quebrantam diante de ti Nessa hora Que a tua graça Nos leve a todos nós Ao arrependimento E ao novo nascimento Para esses que ainda Não nasceram de novo Que seja assim E que as suas vidas Possam expressar Toda a gratidão Pelo teu incomensurável E infinito amor Aleluia Bendito seja o Senhor Glória a Deus Irmãos Por vocês que ficaram Até aqui Comigo Até o fim desse vídeo Louvado seja o Senhor Pela vida de cada um de vocês Vocês podem ter certeza Que o Senhor Tem agido a seu favor De que o Senhor É de fazer grandes coisas Em suas vidas Não deixem de fazer O seu pedido de oração Aqui nos comentários E de ter o hábito De orar pelos pedidos Que serão colocados Aqui também Essa corrente Tem que aumentar Em nome de Jesus Para a glória E louvor Do nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para que vidas Sejam salvas Milagres Venham a acontecer Em nosso meio E que eles possam Ser testemunhados aqui E que isso venha Fortalecer mais e mais A nossa fé Amém? Não se esqueça De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E de compartilhar Essa mensagem E esse canal Consequentemente Com os seus contatos Você pode fazer isso Através dos grupos De WhatsApp Através das suas Redes sociais Vamos em nome de Jesus Levar essa mensagem De fé Para as pessoas Que precisam tanto O mundo precisa de Cristo E nós Temos o privilégio De ser Esses instrumentos Do nosso Senhor Jesus Cristo Para levar Essa mensagem adiante Conto com vocês Até o próximo vídeo